Na Cachoeira do Bom Jesus, o Grêmio recebeu o Avante na disputa do título do turno da primeira fase. Aos cinco minutos, Jonas cobra a falta no ângulo, sem chances para o goleiro Douglas. Grêmio, 1 a 0. Moisés tenta para o Avante, a bola passa perto. Aos 22, no bate-rebate, a bola sobra para Felipe, que de fora da área empata para o Avante, 1 a 1. No segundo tempo, aos 10 minutos, Juninho cobra a falta e a bola bate no travessão. Aos 17, a Dilson Heleno entra no lugar de Rodrigo e faz sua estreia com a camisa do Grêmio Cachoeira. Em seu primeiro toque na bola, a Dilson coloca Diego na cara do gol, mas o atacante não aproveita. Aos 33, a Dilson Heleno lança Jonas, que de letra toca para Diego fazer. Grêmio, 2 a 1. Aos 48, Jonas tenta na cobrança de falta e Douglas faz grande defesa. E terminou assim. Grêmio Cachoeira, campeão do turno 2. Avante, 1. O capitão Adailton levantou o troféu Prefeitura de Florianópolis, pela conquista do primeiro turno do Campeonato da Capital. Principalmente depois da entrada do Adilson Heleno, a equipe começou a criar mais, teve muita oportunidade de gols e conseguiu fazer o segundo gol e administrar a vantagem. Importante, não a conquista do primeiro turno, mas os três pontos, que nos coloca com 21 pontos na tábua de classificação e é de fundamental importância. Deu para fazer jogadas que o Adilson, o treinador, nos pediu e acho que deu para comandar bem. Acho que o importante, como eu falei, foi a vitória. E o grupo, estreando assim, já com a idade, mas acho que o grupo me deixou bem à vontade e deu para superar bem os 30 minutos que eu tive em campo. O campo também estava pesado para caramba, mas é isso aí, futebol, quem não faz, perde. E o Grêmio mereceu essa vitória aí, mas a gente vai pensar na próxima partida para tentar os três pontos. Bate Bola SC, o esporte amador em destaque.